Música Um tenente tem um homicídio aqui no município de Alaucária que foi repassado informações. Um jovem de 24 anos, pegou o carro da mãe para deslocar até a casa da namorada e no caminho ele foi alvejado no mínimo por 4 disparos de arma de fogo Ele ainda andou com o veículo por cerca de duas quadras e coludiu contra um muro de uma residência aqui na rua Iapuru Acabou entrando dentro do quintal da casa? Acabou entrando no quintal da casa por pouco, não acertou a residência Não conseguimos muitas informações sobre os disparos, apenas que foram 4 disparos no veículo Rapaz, sem passagem pela polícia? Sem passagem pela polícia, 24 anos, entrou em óbito no local Em relação a autoria, algumas informações para a polícia militar, tenente? Nenhuma informações, ainda estamos agora a cargo da polícia civil que vai instaurar o inquérito Vamos ver o que nós levantamos agora para frente Vamos ver o que nós levantamos agora, vamos ver o que nós levantamos agora Vamos ver o que nós levantamos agora, vamos ver o que nós levantamos agora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL